Boa noite aos amigos que me acompanham pelo Facebook, pelo YouTube e também pela rádio CEAC de Bauru. Vamos iniciar mais um programa CEAC no Lar, onde nós pretendemos incentivar a comunidade espírita, a realizar o Evangelho no Lar, tanto incentivado pelos nossos mentores espirituais. Eu vou fazer uma prece para iniciar e logo em seguida eu vou dar uma explicação breve para quem nunca assistiu o programa, para quem nunca teve essa prática. Pai de imensa bondade, aqui estamos reunidos para realizar mais um programa CEAC no Lar. Te pedimos que nos abençoe a todos que nos assistem, seus familiares. Seja formada, Senhor, uma barreira protetora em torno das nossas casas. Que haja muita paz e muita luz em nossos corações, para que possamos compreender a mensagem que vamos estudar na noite de hoje. Muito obrigada por tudo. Pedimos a proteção de todos os espíritos também que nos acompanham. E pedimos, Senhor, que seja fluidificada a nossa água, que haja muita energia positiva, um remédio se for necessário para o irmão que está colocando essa água. Enfim, Senhor, a fluidificação de acordo com a necessidade de cada ser. Muito obrigada, que assim seja. Então, irmãos, o Evangelho no Lar é uma prática que nós fazemos da seguinte forma. Nós marcamos um dia e um horário específico e fazemos toda semana naquele mesmo horário, na nossa casa, reunindo nossos familiares, nossos amigos, aquelas pessoas que convivem conosco. para discutir um texto evangélico. Então, é uma oportunidade de toda a família estar reunida, de conversarmos sobre uma palavra mais espiritualizada, de dar cada um a sua opinião, a sua percepção a respeito daquele texto e assim todo mundo ir aprendendo mais. É lógico que em família, às vezes, a gente tem alguns problemas de relacionamento. E esse dia do Evangelho no Lar não é o dia de conversar sobre isso, não é o dia de estar alfinetadas no seu parente, no seu irmão, porque é um dia que você vai deixar aberto o seu coração para que a espiritualidade traga mais paz e mais luz para a sua família. Então, não tem nenhum motivo para que se estrague um momento como esse, com observações aí que nada vão trazer de positivo para a vida de ninguém. E nós pedimos sempre a fluidificação da água. Então, vocês tragam uma garrafa, um copo, uma jarra. E se houver alguém na família, pode colocar uma jarra separada para aquela família, para que a espiritualidade coloque ali um elemento diferenciado para aquele familiar. E fazemos, então, a leitura de um texto, fazemos a oração inicial, como eu fiz, depois fazemos a leitura de um texto. Vocês podem escolher um livro da sua preferência. Vocês podem ler o Evangelho segundo o Espiritismo, a Bíblia, qualquer texto que tenha uma mensagem do ensinamento do nosso Mestre Jesus. Vamos supor que haja um familiar que não seja espírita, mas queira participar. Para que ele se sinta mais à vontade, vocês podem fazer com a própria Bíblia, né? Ou um texto mais neutro, onde essa pessoa também tem a oportunidade de participar. Agora, nós aqui no nosso programa, escolhemos esse livro aqui, que é o livro Pão Nosso, que foi psicografado por Chico Xavier e o Espírito Emmanuel. E daí, toda semana, de uma forma sequencial, nós lemos um capítulo. Depois de lido esse capítulo, nós fazemos comentários a respeito do que nós compreendemos daquela mensagem. E, ao final, fazemos uma prece de encerramento, fazendo vibração para familiares, para a humanidade, de acordo com o coração de cada um, né? O que estiver sentindo que deve fazer vibrações. Aqui, nós fazemos o programa em uma hora. Começa às 18h30 e termina às 19h30. O nosso objetivo é atingir um número maior de pessoas, para que todo mundo que está saindo do trabalho, aí, possa participar do programa. Mas, em casa, vocês podem fazer aí 20 minutos, meia hora, o tempo que for necessário para a discussão do assunto. Então, vocês podem ter certeza que a energia da casa, que a paz interior de cada membro da família vai ter uma grande melhoria. Então, vamos dar início fazendo a leitura do texto. Hoje, nós vamos estudar o capítulo 93 do livro Pão Nosso, que se chama O Evangelho e a Mulher. Assim, devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Paulo, carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 28. A Emmanuel nos fala, Muita vez, o apóstolo dos gentios tem sido acusado de excessiva severidade para com o elemento feminino. Em alguns trechos das cartas que dirigiu as igrejas, Paulo propôs medidas austeras, que, de certo modo, chocaram inúmeros aprendizes. Poucos discípulos repararam na energia das palavras dele a mobilização dos recursos do Cristo para que se fortalecesse a defesa da mulher e dos patrimônios de elevação que lhe dizem respeito. Com Jesus, começou o legítimo feminismo. Não aquele que enche as mãos de suas expositoras com estandartes coloridos das ideologias políticas do mundo, mas que lhes traça nos corações diretrizes superiores e santificantes. Nos ambientes mais rigoristas e matérias de fé religiosa, quais o do judaísmo, antes do mestre, a mulher não passava de mercadoria quando condenada ao cativeiro. Vultos eminentes, quais Davi e Salomão, não conseguiram fugir aos abusos de sua época nesse particular. O Evangelho, porém, inaugura a nova era para as esperanças femininas. Nele vemos a consagração da Mãe Santíssima, a sublime conversão de Madalena, a dedicação das irmãs de Lázaro, o espírito abnegado das senhoras de Jerusalém, que acompanham o Senhor até o instante extremo. Desde Jesus, observamos crescente respeito na Terra pela missão feminil. Paulo de Tarso foi o consolidador desse movimento regenerativo. Apesar da energia áspera que lhe assinala as palavras, procurava levantar a mulher da condição de aviltada, confiando-a ao homem na qualidade de mãe, irmã, esposa ou filha, associada aos seus destinos e como criatura de Deus igual a ele. É um pouco complicado, né? Porque é milenar esse preconceito que as pessoas têm a respeito do apóstolo Paulo, porque ele usa algumas expressões nas cartas que ele escreve, aos diversas localidades onde ele fundou comunidades religiosas, religiosas, palavras que não são comuns para o nosso tempo no Ocidente, que não temos os hábitos daquela região onde Paulo residia, né? Mas vamos tentar compreender por que Emmanuel disse, né? Que é uma excessiva severidade, que há um preconceito. Vamos tentar compreender isso. Partindo desse versículo que Emmanuel mencionou aqui. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher ama-se a si mesmo. Então, como todos sabem, Paulo era natural de Tarso, que é uma região que agora fica na Síria, e ele era educado dentro da fé judaica. Paulo era fariseu e depois se converteu ao cristianismo na estrada de Damasco, quando Jesus falou com ele, ele ficou cego. É uma história bem conhecida do apóstolo Paulo. Então, para compreender a alma de Paulo, nós temos que compreender esse contexto histórico, né? Em que a mulher não tinha valor nenhum na sociedade. A mulher não era amada pelo seu marido, ela era uma propriedade do seu marido, né? Primeiro, ela era propriedade do pai, que podia inclusive vendê-la, e depois ela era propriedade do marido. A mulher naquela sociedade não tinha voz, não tinha escolha, ela não se casava com quem ela queria, mas sim com quem o pai determinava. E geralmente era com uma pessoa que era ligada à família para que se reunissem as fortunas, né? E ficasse ali mesmo dentro da família os bens materiais que aquela família dispunha. Então, a mulher, quando Paulo fala aos homens que as amem, as esposas, como aos seus próprios corpos, ele está dando um conselho para uma sociedade que não fazia isso. Exceto raras exceções, onde realmente se desenvolvia um amor conjugal, e existiam sim casos em que os casais se amavam, a maioria era apenas um negócio de família. A mulher, ela era serva do marido, dentro de casa, ela tinha todas as atividades que ela podia realizar, ela estava ali para gerar filhos, principalmente filhos homens, porque quando nascia uma mulher, ela não, a família não ficava feliz, porque os homens sim podiam ajudar nas tarefas do campo, né? Tinha uma força física e também levavam o nome do pai adiante, né? E a mulher era muito desvalorizada, então, naquela sociedade. Ela não podia sequer receber ensinamentos religiosos. Os meninos, a partir dos 12 anos, eles aprendiam a adorar, e toda a vida social daquela comunidade judaica, ela vivia em torno da religião, da Torá. Então, não havia uma divisão, como nós temos hoje, entre religião, Estado, profissão. Então, tudo estava relacionado com a Torá, naquela sociedade. E os meninos, então, eram educados dentro da Torá. Os pais que tinham alguma função dentro do templo, os seus filhos tinham um direito hereditário àquela função, e as meninas não, as meninas não aprendiam. Então, era preferível, tem um ditado, né, do judaico, que era preferível queimar a Torá do que ensinar as meninas, né? Com 12 anos, 12 anos e meio, as meninas eram obrigadas a se casar com o noivo que o pai havia escolhido, né? E o homem tinha sempre o direito de ter relações sexuais com concubinas, escravas, servas, ou seja, ele tinha uma ampla liberdade sexual, né? Não era acusado de adultério, enquanto que a mulher tinha que viver ali, à risca, com fidelidade ao seu marido. Ou seja, não era uma relação igualitária de amor, né? Então, nós devemos compreender por esse simples versículo aqui, que Paulo queria, queria sim que as mulheres fossem amadas pelos seus maridos, consideradas como parte do corpo deles. Ou seja, nós não nos machucamos premeditadamente, porque nós sentimos dor, ou seja, se nós cuidarmos de uma outra pessoa como nós cuidamos do nosso corpo, não é? Nós nunca iremos agredi-la, nós nunca iremos falar com ela de uma forma grosseira, nós vamos ter consideração por aquela pessoa, porque nós a consideramos como se fosse a nossa própria pessoa, e nós nunca queremos nos machucar, nos magoar e sermos tratados como objetos, não é? Então, eu compreendi dessa forma que Paulo, ele trouxe um grande avanço ali para aquela sociedade e vamos, então, continuar aqui com o texto de Emmanuel para ver mais alguns elementos aqui, né? O primeiro parágrafo aqui, Muita vez, o apóstolo dos gentios tem sido acusado de excessiva severidade para com o elemento feminino. Em alguns trechos das cartas que dirigiu as igrejas, Paulo propôs medidas austeras que, de certo modo, chocaram inúmeros aprendizes. Poucos discípulos repararam na energia das palavras dele, a mobilização dos recursos do Cristo para que se fortalecesse a defesa da mulher e dos patrimônios de elevação que lhe dizem respeito. Então, eu trouxe aqui algumas observações que eu fiz a respeito dos ensinamentos de Paulo, né? Então, Paulo, ele ensinou sobre o respeito mútuo e recíproco que se devem ambos, homem e mulher, já que ambos vêm de Deus e, por isso, possuem dignidade infinita. É uma das coisas que se percebe nas cartas de Paulo, que ele incentiva que haja esse respeito mútuo e recíproco, inclusive nesse versículo que nós lemos no início. E isso é já um ensinamento que vem de Jesus, né? Porque Paulo estava transmitindo um ensinamento de Jesus e é o ensinamento que Jesus nos traz, que nós devemos nos amar, nos respeitar, fazer ao outro apenas o que gostaríamos que fizéssemos para nós mesmos, né? Dentro da doutrina espírita, nós também temos isso como primordial, porque muitas pessoas que não são espíritas não sabem, mas os espíritas são cristãos. Então, nós trazemos isso como um fundamento. Então, nós não devemos fazer acepção de pessoas, porque todos nós estamos irmanados no Pai. Ele deu a nós a nossa vida, criou os nossos espíritos e nós somos todos irmãos do mesmo Pai. E por isso, nós devemos ter esse respeito mútuo e recíproco. E Paulo ensinava isso. Paulo se preocupava com o sustento das mulheres viúvas. Isso está no Atos, capítulo 6, versículo 1, em 1 Timóteo 5, 16. Depois, em 1 Timóteo 3, capítulo 3, versículos 8 a 12, tem mulheres entre os diáconos, ou seja, tinham posições consideradas oficiais na igreja. Elas podiam, então, pregar, organizar a igreja, coisas que dentro da sociedade judaica, isso não era possível. Ou seja, Paulo elevou a mulher a um ser capaz de aprender a palavra de Deus e levá-la às outras pessoas. E aí também, nas cartas, aparecem muitas mulheres, desde aquelas saudações iniciais que ele faz nas cartas, destacadas sem distinção de posições hierárquicas, em pé de igualdade com homens que aparecem lado a lado nos mesmos textos. Ou seja, ele não faz saudações só aos homens. Numa sociedade em que o homem não podia nem conversar com a mulher, porque isso era considerado uma indignidade, por isso o espanto das pessoas quando Jesus, por exemplo, conversou com aquela mulher samaritana, porque os homens não podiam dirigir a palavra às mulheres na rua. Então, aqui fica bem claro que se Paulo as cumprimentava nas cartas, era um tratamento igualitário que ele dava a elas aos homens que frequentavam aqueles núcleos religiosos. Também no batismo, onde eles faziam cerimônias coletivas ou individuais, as mulheres também eram batizadas, também participavam. Isso está em Atos, capítulo 8, versículo 12, e capítulo 16, versículo 15, e 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 16. Aqui também temos nas cartas que Paulo escreve sobre a mãe de Timóteo, em Atos, capítulo 16, versículo 1, Lídia, Atos, versículo 16, capítulo 16, versículo 14. Mulheres de Tessalônica e Bérea, Atos, capítulo 17, versículos 4 e 12. Fala sobre Priscila e Áquila do Ponto, em Atos, capítulo 18, versículo 2. Damares, de Atenas, Atos, capítulo 17, versículo 34. Mulheres de Tiro, em Atos, capítulo 21, versículo 5 a 6. E outras, Pris, Querodiana e Júnia, em Romanos 16, versículo 3, 7 e 11. E ainda de outras mulheres, coletivamente e indiretamente, em Romanos, capítulo 16, versículo 11. Em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Capítulo 11, versículo 2. Capítulo 14, versículo 33. Depois, em Atos, capítulo 12, versículos 13 a 15, ele fala de Roda, que era a serva na casa de Maria, mãe de João Marcos. Ou seja, ele tinha uma grande participação das mulheres dentro daquela igreja nascente. E ele fala das igrejas que foram formadas em casas de muitas mulheres, né? Em Filemon, capítulo 1, versículo 2, ele fala de irmã Ápia. Em Colossenses, capítulo 4, versículo 15, ele fala de Ninfa. Em Atos, capítulo 16, capítulo 16, versículos 14 a 15, ele fala de Lídia, que era uma senhora não judia, que morava em Filipe. E também nós sabemos dessa grande participação das mulheres no livro Paulo Estevam, né? Que Paulo sempre contava que ele era abrigado por mulheres dentro dessas sociedades aí, né? Onde ele era tão rejeitado pelas sinagogas que existiam nos locais, porque os judeus não aceitavam que ele estivesse pregando a palavra de Jesus. Então, essas mulheres permitiam o nascimento de novas comunidades em suas próprias casas, porque eles não tinham recursos, então, para formar fora de lá. Em Atos, capítulo 17, versículo 4, Tessalônica, não poucas mulheres da alta sociedade foram persuadidas e aderiram a Paulo e Silas. Ou seja, as mulheres tinham uma grande participação. Tem tantos exemplos, né? Romanos, capítulo 16, Febe, é uma igreja, em sua casa também, sem creia. Ela era diaconisa e chegou até a transportar a carta de Paulo para Roma. Ou seja, uma pessoa que leva uma carta, principalmente naquela época, né? Que não existia correio. Era uma pessoa considerada muito digna e muito considerada. Aparecem também Maria, Trifena, Trirosa, Pérsede, que eram colaboradoras de Paulo. Depois ele tem referência de mulheres falando profeticamente durante cultos de adoração, como em 1 Coríntios 11, 5, e ensinando em Atos 18, 26. Isso era impossível na doutrina judaica, porque no judaísmo a mulher jamais poderia ensinar, sendo que ela não podia nem aprender, né? A atividade pública de mulheres era mais comum no mundo helenístico e greco-romano que no universo judaico ou na Palestina. Ou seja, ali havia uma mistura de culturas, né? Porque houve muitas invasões helenísticas, gregas, romanas, né? Naquela época de Cristo, a sociedade estava sendo dominada ali pelos romanos, mas tinha influência de outros povos que moravam ali naquela região. Então, as mulheres judias eram mais presas, né? Elas tinham essa atividade pública aí mais restrita. Então, Paulo também nomeou Júnia, que era mãe de Rufo, irmão de Nereu, e o seu marido Andrônico, como apóstolos notáveis. Então, uma mulher foi elevada ali à categoria de apóstolo, ou seja, aquele que leva a mensagem de Jesus adiante. Para vocês verem, existem muitos exemplos da consideração que Paulo tinha com as mulheres. Havia uma cultura de inclusão dos diversos membros da comunidade de maneira igualitária. Aquela comunidade era considerada uma nova família, porque era assim, dentro das famílias judias, a mulher e até o homem, eles deviam uma obediência ao membro mais velho daquela família, né? Inclusive, o homem, mesmo casado, tudo ele tinha que consultar o seu pai. Enquanto o seu pai não morresse, o pai era o dirigente da família. Só depois que o pai morresse, ele começava a ser o dirigente da família. Ou seja, nessas sociedades que começaram a se formar, com essas pessoas viajando para divulgar o evangelho, Então, eles poderiam tomar decisões importantes sem depender desses laços tradicionais da família ou dessa submissão à autoridade patriarcal. Então, também se percebe que houve um afrouxamento daqueles costumes tão rígidos que havia naquela região, né? Pois em Gálatas, capítulo 3, versículo 28, Paulo disse que não há mais judeu ou grego, escravo ou livre, homem ou mulher, pois todos vós sois um só em Cristo Jesus. Ou seja, ele fez uma... Ele igualou grupos étnicos, extratos sociais, né? Pessoas escravos ou livres, gênero, né? Mulher e homem. E esse último, de gênero, haviam implicações políticas, sociais e religiosas para essa igualdade, né? Que não era aceita de jeito nenhum, né? Que a mulher, ela permanecia em estado de subordinação ao homem, desde o pai até o marido. Depois, se o marido morria, às vezes ela era obrigada a casar com o irmão dele, né? Ou seja, a mulher sempre estava subordinada a um homem. E aqui, Paulo trouxe um conceito novo, né? De que os homens e as mulheres eram iguais. Isso foi muito, para aquela época, uma coisa muito avançada. Até para os dias de hoje, né, meus amigos? Se nós formos analisar, ainda tem pessoas que pensam que as mulheres são inferiores aos homens, né? Então, vocês imaginam naquela época como esse conceito foi muito inovador mesmo, né? Continuando aqui, olha. Com relação aos casados, o Paulo questiona os fundamentos das relações sociais patriarcais vigentes ao solicitar que os maridos cristãos entendam que pertencem às suas esposas na mesma medida em que elas lhes pertencem, implicando que de agora em diante as decisões sobre sua sexualidade devessem ser feitas sob consentimento mútuo. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 4. Então, Paulo também coloca em xeque a liberdade do patriarca, que no Mediterrâneo romano desfrutava da possibilidade de segundos relacionamentos, pois poderia deitar-se com prostitutas, concubinas, escravas, sem ocorrer em crime de adultério, como já havia falado, né? E Paulo ensina que as únicas relações permitidas deviam ocorrer dentro do casamento e que essas deveriam ser satisfatórias para ambos os cônjuges e não apenas servir de meio de satisfação masculina. Se isso é avançado nos dias de hoje, que nós percebemos quantos casamentos acabam por causa dessa falta de consideração que os homens têm com as mulheres, imagina naquele tempo, né? Em que era permitido ao marido, entre aspas, trair, porque naquela época não era considerado uma traição era permitido trair a esposa sem ter nenhuma consequência, né? A mulher podia ser apedrejada e o homem também podia ser apedrejado porque ele estava saindo com uma mulher casada com outro homem, mas não quando ele casado saía com outra mulher, entende? Se fosse uma mulher livre, uma mulher que não tinha um casamento, ele podia. Agora, quando era uma mulher casada, aí havia essa restrição. Só que, como vocês bem devem lembrar, naquele episódio da mulher adúltera, só a mulher foi levada a Jesus, né? Para perguntar se ela devia ser apedrejada. O homem que estava com ela não foi levado. Tudo indica também que Paulo parecia recomendar que mulheres não casadas tomassem suas próprias decisões de não se casarem. E isso naquela sociedade era inovador mesmo, porque os pais obrigavam as mulheres a se casarem com 12 anos de idade, né? Depois, em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 12 e 16, a independência do status espiritual das mulheres. Isso subvertia uma norma social, porque as mulheres se acreditavam que era dos maridos que viria a dignidade religiosa das mulheres. Elas não tinham uma dignidade própria vindo da religião. Ela era meio que herdada dos maridos. Então, também, Paulo resiste a toda a prática sexual ilícita e a conselhos que estão casados a não se divorciarem. Recomenda às escravas que não mais se envolvessem em relações sexuais ilícitas com seu dono. Isso também foi um problema muito grande, porque as escravas eram obrigadas a ter relações sexuais com seus donos, né? Também, Paulo apoiava que homens e mulheres permanecessem solteiros ou viúvos, para que, assim, naquele domínio da sua sexualidade, estando sozinhos, eles pudessem se dedicar mais à religião, né? Estariam livres daquelas obrigações que recaíam sobre os casados em subordinação aos seus cônjuges e fizessem na expectativa de servir ou ocupar posições de hierarquia das comunidades em condições de igualdade livres das diferenças que uma relação conjugal traria. Então, isso era muito subversivo naquela época, né? Que as pessoas permanecessem solteiras para poder se dedicar à religião. E Paulo incentivava. Então, por todos esses motivos, eu acredito que Paulo se importava muito com as mulheres e queria dar um tratamento igualitário, lembrando sempre que ele era um judeu inserido numa sociedade judaica onde a mulher não valia absolutamente nada, né? Apesar de algumas dessas coisas parecerem preconceituosas na nossa sociedade atual, ali naquela época não era. Pois aqui no segundo parágrafo, o Emmanuel fala que com Jesus começou o legítimo feminismo, não aquele que enche as mãos de suas expositoras com estandardes coloridos das ideologias políticas do mundo, mas que ele estraga nos corações diretrizes superiores e santificantes. Aqui também eu anotei algumas demonstrações de que Jesus tinha essa preocupação com as mulheres. Ele sempre demonstrou que se deveria valorizar as mulheres, bem como todas as pessoas, por serem criação divina. É o primeiro ponto, né? Há um valor dado a todas as pessoas como almas imortais. Não havia uma diferença entre homens e mulheres para Jesus. Ele tinha uma fraternidade ecumênica, quebrando barreiras de exclusão e extinguindo das almas toda forma de violência e intolerância. Isso se percebia pelo tratamento que ele dava a pessoas que não pertenciam à comunidade judaica. Ele tratava todos com o mesmo respeito. Respeitava, as respeitava e não aceitava nenhuma espécie de violência e de intolerância, que é o que nós devemos fazer hoje, né? É termos essa mesma tolerância e abolirmos as práticas violentas, inclusive na fala, né? Hoje em dia não há mais tanta violência na sociedade em termos de violência física, né? Claro que ainda existe, mas eu digo assim, uma pessoa que tem já uma espiritualidade, dificilmente ela vai ter uma violência física, mas a violência verbal ainda existe muito e precisa muito ser combatida, né? Por exemplo, com a cura da sogra de Pedro em Mateus capítulo 8, versículos 14 a 17, logo depois que ela foi curada, ela se levantou e os serviu. E isso não era usual naquela sociedade, as mulheres não podiam servir à mesa. Ela vai atendê-los, ela participa do encontro com o mestre, ou seja, havia ali uma valorização da mulher, né? Se ela podia participar da mesa ali com Jesus, com os outros homens que estavam, é porque havia um tratamento diferenciado para as mulheres, sim. Depois, aquela conversa com a samaritana na beira do Poço de Jacó, que está em João capítulo 4, versículo 1 a 15. Primeiro, por ser samaritana, né? Que eram considerados inimigos dos judeus. E segundo, porque ele estava conversando com uma mulher, que era uma atitude não permitida naquela sociedade, né? Então, Jesus, ele desobedecia ali aqueles conceitos sociais para dar um respeito às mulheres, né? Inclusive, se vocês se lembram, com essa samaritana, ele chegou a revelar que ele era o Filho de Deus, o Messias, para essa mulher. que era uma revelação muito importante, né? Para ele fazer para uma mulher, que era considerada um nada naquela sociedade, né? Então, prova também que Jesus tinha uma grande consideração com as mulheres. Depois, na passagem da mulher adulta, que era em João capítulo 8, versículos 1 a 10. Então, Jesus também, com aquela sabedoria que lhe era peculiar, ele impede, de uma forma muito inteligente, que aqueles homens apedrejem a mulher, perguntando a eles, aquele que estiver sem pecado, jogue a primeira pedra. e depois foram, aquelas pessoas foram saindo uma a uma, a começar dos mais velhos, né? Foram se retirando e foram deixando aquela mulher livre. Ao final, Jesus pergunta, mulher, onde estão os que te acusaram? Foram embora. E Jesus, então, declara, eu também não te acuso, vai e não peques mais. Ou seja, ele, não é que ele considerava que o adultério não era um erro. Sim, mas ele tinha um coração maravilhoso, bondoso, perdoava e pedia para aquela pessoa não cometer mais aquele erro, né? Numa sociedade onde ela não teria saído viva dali, né? Depois, nós percebemos em Lucas, capítulo 8, versículos 1 a 3, que muitas das mulheres que foram curadas por Jesus passaram, então, a contribuir com o seu ministério, né? trabalhando mesmo e chegavam a viajar com ele, né? E eram pessoas muito consideradas ali por Jesus. Também Jesus valorizou, valorizava muitas mulheres. Por exemplo, naquela passagem de Lucas, capítulo 7, versículos 36 a 50, ele considerou muito mais a atitude da mulher que lavou seus pés do que do fariseu que tinha convidado para jantar, né? Então, ele deu valor a uma coisa que aquela sociedade não valorizava, né? Eles quiseram, inclusive, impedir aquela mulher de lavar seus pés, porque ali a simbologia da lavagem dos pés é uma submissão à autoridade que Jesus tinha como pregador, como filho de Deus. E a consideração, o respeito, né? Vocês veem hoje aos pés de quem que vocês fariam uma massagem, por exemplo, né? Vocês lavariam os pés dentro de uma água quentinha, secariam aquele pé com carinho, passariam creme hidratante, só de uma pessoa que é muito amada, né? E quem vocês deixariam que fizesse isso com vocês? Só uma pessoa que tivesse muita intimidade, muita consideração por vocês, na verdade. porque o pé é uma parte muito íntima nossa, né? Que nós pisamos no chão, o pé às vezes está sujo e nós não queremos expor essa parte do corpo para ninguém. Ou seja, tanto aquele que lava como aquele que se deixa lavar estão ali numa atitude de muita humildade, né? De deixar o outro perceber um detalhe da sua vida ali que não interessaria para ninguém, né? Aí também nós temos aquela passagem que após a ressurreição de Jesus ele aparece primeiro para Maria Madalena, tá? Em Marcos capítulo 16 versículo 9 a 10, né? Então só esse fato já leva a gente a pensar que havia uma grande um grande respeito de Jesus pelas mulheres porque caso contrário se ele fosse um machista uma pessoa que tivesse fizesse uma diferença entre homens e mulheres se ele fosse misógino que considera a mulher inferior ao homem ele iria aparecer primeiro para um dos discípulos para um homem e não para uma mulher né? Aparentemente isso não tem nenhum valor mas dentro daquela sociedade daquela cultura isso é muito importante sim né? Depois quando ele incentiva o amor ao próximo ele colocou o mandamento acima da tradição cultural da época e não discriminou nenhuma mulher e não falou amar-vos os homens amem-se uns aos outros e deixem as mulheres de lado não ele deu um mandamento genérico que incluía tanto homens como mulheres então vamos trazer todos esses ensinamentos para os dias atuais pessoal vamos pensar principalmente também pelo que ensina a doutrina espírita que os espíritos não tem sexo ou seja nós todos somos espíritos assexuados que estamos encarnados ora como homens ora como mulheres e em qualquer dessas situações nós merecemos todo respeito toda dignidade que que nós temos né essa dignidade ela ela vem de nós sermos filhos de Deus né e nós devemos sim olhar nosso nosso semelhante seja ele um homem ou mulher portadores dessa mesma dignidade que nós temos por sermos todos filhos de Deus certo aí agora vamos passar por o parágrafo terceiro nos ambientes mais rigoristas em matérias de fé religiosa quais o do judaísmo antes do mestre a mulher não passava de mercadoria condenada ao cativeiro vultos eminentes quais da vice Salomão não conseguiram fugir aos abusos de sua época nesse particular então eu trouxe aqui um livrinho que se chama Palestina nos tempos de Jesus que fala da condição da mulher naquela época de Jesus né compra-se a mulher por dinheiro contrato e relações sexuais constata um rabino compra-se um escravo pagão por dinheiro contrato e tomada de posse há então diferença entre a aquisição de uma mulher e de um escravo não essa definição apresenta bem a condição feminina como o escravo a mulher depende do seu senhor marido e tem que assumir todas as tarefas não pode aproveitar-se nem dos rendimentos do seu trabalho nem do que ela achar só está sujeito aos mandamentos negativos ou gerais da lei e não aos que estão ligadas a um tempo preciso senão como haveria de ocupar-se das crianças ou das tarefas do lar se não lhe é proibido interessar-se pela lei e pelas tradições é muito desaconselhado no entanto ensinar-lhe demais a respeito disso pois entre aspas aquele que ensina a torar a sua filha ensina-lhe a prostituição o lugar da mulher é em casa ocupando-se dos filhos e da casa e fiando a lã na juteia ou o linho na galiléia os textos preveem a quantidade mínima que ela deve fiar ou tecer por semana quantidade esta que é reduzida se ela amamenta um filho de menos de dois anos ela nada tem a fazer fora de casa e se for obrigada a sair deve guardar o anonimato mais completo por isso se usa o véu se ela conversa com alguém por exemplo para pedir uma informação deve-se responder-lhe o mais brevemente possível fora disso não se lhe deve dirigir a palavra nem sequer para cumprimentá-la diante de um tribunal ela jamais é admitida como testemunha e menos ainda como juíza na sinagoga ela tem seu lugar no entanto pode haver lá uma infinidade de mulheres se não houver dez homens adultos é impossível celebrar o ofício ela deve ainda aceitar que seu marido divida sua afeição entre ela e outras mulheres quer sejam esposas como ela quer sejam concubinas ou até mesmo escravas notemos no entanto que a poligamia é muito rara e isso em primeiro lugar por razões econômicas sim porque para ter essas outras mulheres outras esposas o homem devia também ter condições financeiras de sustentar a ela e aos filhos que viessem né depois aqui mais pra frente eu separei aqui pelo matrimônio a esposa passa de uma submissão total ao pai para uma submissão quase total ao marido então aqui como criança com o pai ela nada possuir como esposa ela possui mas sem nenhum direito como criança ela deve respeito ao pai e aos irmãos como esposa ela deve respeito ao marido como criança o que ela encontra pertence ao pai como esposo o que ela encontra pertence ao marido como criança pode-se fazer dela uma escrava como esposa se ela se tornar escrava o marido deve resgatá-la como criança ela nada pode decidir sozinha e como esposa ela nada pode decidir sozinha e o marido pode lhe impor votos como criança ela é representada na justiça pelo pai como esposa ela é representada pelo marido a não ser quando ela apresenta queixa contra ele como criança ela pode ser se ela for mutilada ou deflorada a indenização vai certamente para o pai como esposa se ela for mutilada a indenização fica muito provavelmente com o marido então pessoal vocês veem que havia mesmo um tratamento muito ruim muito preconceituoso com relação às mulheres elas não tinham nenhuma liberdade elas não podiam aprender elas não iam para a escola só os meninos iam para a escola ou seja eram criadas para ter filhos e criar de crianças e do marido eu não estou dizendo aqui que isso não seja importante o que seria de nós se nossas mães não tivessem cuidado de nós todos nós mas hoje a mulher consegue conciliar atividades externas com a família e ela pode se educar ter uma educação formal ela tem escolhas ela exige ser respeitada ou seja hoje a mulher tem uma proteção legal contra a violência do marido pode até pedir uma uma medida protetiva quando naquela época ela era agredida e não podia fazer nada agora que vamos passar para o último parágrafo o evangelho porém inaugura nova era para as esperanças femininas nele vemos a consagração da mãe santíssima a sublime conversão de madalena a dedicação das irmãs de lázaro o espírito abnegado das senhoras de jerusalém que acompanham o senhor até o instante extremo desde jesus observamos crescente respeito na terra pela missão feminil paulo de tarso foi o consolidador desse movimento regenerativo apesar da energia áspera que lhe assinala as palavras procurava levantar a mulher da condição de aviltada confiando-a ao homem na qualidade de mãe irmã esposa ou filha associada aos seus destinos e como criatura de deus igual a ele então realmente paulo continuou aquele trabalho que jesus trouxe orientado pelo espírito estevão de acordo com a literatura de emano no livro paulo e estevão paulo teve uma orientação através de estevão que lhe trazia as mensagens de jesus ele então continuou aquele ministério de pregação de solidariedade com as pessoas que estavam em dificuldade naquela sociedade e trouxe sim grandes avanços né com esse estudo eu espero que vocês tenham percebido né a grandeza do trabalho de paulo apóstolo e que tenham percebido as mudanças que foram implantadas na sociedade para nós mulheres elas não foram gratuitas elas exigiram grandes sacrifícios né paulo ali falando desse jeito ele atiçava a raiva o rancor daqueles que queriam que a sociedade continuasse como estava e nós todos sabemos que ele levou muitos bastonadas né nas sinagogas ele foi perseguido ele foi preso ele sofreu uma perseguição muito grande para afinal ser morto né ou seja foi um homem que apesar de no início ele ter um papel de fariseu que perseguia os cristãos quando ele percebeu que Jesus era o messias ele caiu em si e passou 30 anos trabalhando a favor do cristianismo e creio até que se não fosse o trabalho dele nós não teríamos o cristianismo tão vivo como nós temos até os dias de hoje né ele teve uma importância fundamental nisso tudo bom amigos por hoje é só né nosso evangelho no lar está terminando nosso tempo vamos fazer então uma prece para terminarmos o programa e para terminarmos o evangelho no lar querido amado mestre jesus amigos da espiritualidade que estiveram conosco agradecemos muito por mais esse ensinamento por mais essa lição que nos trouxe uma visão nova diferenciada sobre o grande apóstolo Paulo que essa visão possa nos auxiliar possa também nos ajudar a pensar se nós temos alguma atitude que dificulte as atividades feminis que nós possamos senhor pensar que apesar de sermos diferentes de termos às vezes atividades diferentes homens e mulheres tem o mesmo valor perante ti e que nós nós todos merecemos o teu amor e a tua paz senhor nós pedimos a ti que permita que a nossa água seja fluidificada para que ela possa trazer benefícios físicos e espirituais para todos nós pedimos as tuas bênçãos para todas as pessoas que estão nos assistindo e aos seus familiares e que o senhor estenda a sua mão misericordiosa a todas as pessoas que estão sofrendo em leitos de hospitais que estão doentes nas suas casas que estão sofrendo por outros motivos por violência por fome por segregação racial pedimos senhor que o senhor acalente o coração de todas de todas essas pessoas que o senhor leve para elas o seu amor e a sua paz senhor pedimos também que o senhor interceda por nós junto ao pai para que esta pandemia do coronavírus cesse senhor para que as nossas vidas possam voltar à normalidade e que o senhor nos dê paciência aos nossos corações durante esse período enquanto a humanidade tiver que passar por este problema que todos nós possamos estar com o coração voltados para Deus e possamos ter a paciência necessária enfim senhor que toda a humanidade seja abençoada com a tua luz e com o teu amor muito obrigada que assim seja amigos até semana que vem se Deus quiser amanhã nós temos o programa Calma a Alma convido vocês também a assistirem as palestras os demais programas que são veiculados pelo SEAC de Bauru façam o evangelho no lar em casa vocês vão perceber a mudança de vibração que vocês vão ter em suas casas muito obrigada e se Deus quiser até amanhã boa noite fiquem com Deus